MÚSICA MÚSICA Numa boa jogada do Dawan Foi levando, foi levando Chegou dentro da área, deu um tapa na frente A torcida tá curtindo Aí o Dawan Dawan faz o lançamento pra Cassi Vickson Bola perdida no meio de campo Dawan Partiu Dawan, levou vantagem Dawan tocou na esquerda Houve uma bola alta na área Porque pouca chance, o Santos só teve duas E se manda mais uma vez o Paraíba Ele contra o Van Marinhos De calcanhar conseguiu o passe A frente, ganhou bem ali, ia jogar no Dawan Pelo menos, né, momentaneamente O Ceará tem um jogo difícil Fora de casa contra o Grêmio Olha o cruzamento O CSA MÚSICA Alejandro joga na frente Alejandro joga na frente Aí chegou o Dawan na recuperação É garoto Dawan Jogou com o Apodi na área de Cadeira De Dira no meio Com o Dawan Bola longa lá para o Apodi Em 2015 Ele treinou o Ceará Na Série B Vamos ver o lançamento aqui Está aí o Bustamante O autor do gol lá no Morumbi Tocou, recebeu de volta o Bustamante Está no fundo Que lindo lá em casa Três empates e uma derrota Dawan Ganha do Soteudo Marcado pelo Dawan Soteudo balança Dawan chega primeiro Ganha bem para o time do CSA Já se mandou O Bote certinho ali O Dawan Conseguiu fazer uma ligação aí ofensiva Está recuperado o Jonathans Foi exatamente ali para cima do Alan Costa Que recebeu o cartão amarelo Acabou abrindo o espaço Veio o Dawan Vai tentar avançar lá pela esquerda O Thiago Um corte feito pelo Dawan Alexandre abre para o Bustamante O Internacional ainda tenta a arrancada Para chegar pelo menos Ao gol de empate Será que tomou um susto? Agora Pouke Assustou logo na esquerda Já acelerou a jogada A bola está lá na esquerda Agora com o Ricardinho Tenta botar na frente Tenta passar Vai para o chão Retoma Para o CSA Gregory Leva vantagem na disputa com o Dawan E pela Goana Lá com o Bustamante Ele já recebeu na direita Para o lado direito E o Carlinhos agora apoiando aqui também Vai lá Dodô Por baixo Chega ele para o Dodô Dá o Anja e tua bola Bustamante na direita Com a podinha Muito pouco né Enrique Santos que venceu O Goiás com 6 anos A grande área Só agora Tentou um passe Para o Juninho Passe curto Deu tempo para o Dawan Chega no sol Ih Gerson Dá o Anja e tua bola Marcação Bora recuada para o Dawan Na frente pediu a podi Foi lançado Na grande área Melhor para o Dawan Toquinho por cima Buscando o Madison Sobra com o Clayton Dawan Fez a finta em cima do Alan Dias Está livre agora Olhou para a área Cruzamento Buscou Patrick Fabiano Dawan Tomou a bola Cruza na ponta Patrick Fabiano Dá o Anja Está voltando para Matheus Sávio Dá o Anja Para a bola Pé direito Gol Do CSA Dá o Anja A Bíblia 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 A Bíblia